Boa noite, vamos a iniciar aqui a entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Boivoda, depois de Grêmio 0, Fortaleza 0. Boa noite, Boivoda, Raiza Martins do Bom Esporte. Eu queria saber uma análise sua, que essa partida foi um empate sem gol, um cenário, pelo menos a meu ver oito, parecido com o jogo do Corinthians, em que Fortaleza também foi visitante, começou o primeiro tempo com o final baixo, o segundo tempo com as suas vestidas, resultou mais chances, mas sem efetividade para sair do equipado do Toro. Bom, esse é o análise, um resumo, primeiro tempo acho que o Grêmio pressionou mais a gente, eles têm muita gente no meio campo, com três jogadores de meia, mais os dois volantes centrales, e nós, cada vez que recuperávamos bolas, fazíamos um jogo muito curto, e não explotávamos o costas, não explotávamos espacios que necessitávamos. jogávamos bem com bolas, em espaços muito reduzidos, e no próprio campo, e isso não é o DNA nosso. Então, a partir do segundo tempo, acho que o time explorou melhor os espaços, teve mais força para chegar às zonas de finalização. no primeiro tempo, voltando à parte defensiva, acho que tivemos organizados, no segundo tempo, como é lógico, tivemos opção de goles, e adversário também. São jogos em últimos minutos abertos, que, bueno, ambos times foram a procurar gol. Acho que no segundo tempo, nossa força ofensiva foi mais que no primeiro tempo. O Fortaleza faz um começo, o Brasileiro é um bom, não perdeu ainda, não é que eu digo que vá perder, mas nesse sentido de que está no planejamento, esses pontinhos, o Pikachu falou da saída de campo, que lá na frente, esse ponto pode ser muito importante, e o Fortaleza vai ter uma sequência muito grande, fora de casa agora, a Copa do Brasil, depois ter o Brasileiro de novo. ao seu bem, esse ponto vale a pena, diante do jogo, que foi ajudar a jogar no fundo do Grêmio? Bom, é importante, e sempre somar, é algo que vem e vem, para um campeonato muito largo, são 38 rodadas, onde cada ponto tem seu valor. É verdade que jogando fora de casa, isso tem uma importância, sempre jogar em casa, como aconteceu com São Paulo, fica um sabor que, bueno, em casa temos que ganhar. Mas fora de casa fizemos um trabalho de uma boa organização defensiva, tivemos nosa sapsanes, mas acho que o empate foi um resultado justo para esta tipa de partida. Oi, Bona, aqui é o Bona de Monsamaia de Gaúcha. Queria falar a respeito do sistema defensivo, porque o Grêmio tem um ataque que tem nada mais nada menos que o Luizito Soares, e hoje ele acabou passando em branco, assim como toda parte do Grêmio. Tem algum trabalho especial? Como é que o senhor preparou a sua defesa, o seu time, para matar o Soares? Não, ao analisar o ataque do Grêmio, eu falei que eles tinham a Vitelo, Cristaldo, que são jogadores, que são meias, com vitelo melhor dinâmica, junto a Vina, detrás de Soares. São jogadores muito bons técnicamente, onde o jogo deles é mais um jogo de apoios, de tabelas. Então, mostramos imagens, trabalhamos o que pudimos trabalhar ontem, e, bom, a característica desses jogadores era que não tratemos de llenar ou de ocupar o meio campo, porque eles têm essa característica, e atenção em área. Soares é um jogador, por todo mundo inteiro conhecido, sua presença de área, e, quando sai fora de área, seus apoios, suas tabelas, ele clarifica tudo, e, preferentemente, a um toque. Então, não somente tínhamos que estar com atenção a Soares, mas também a lo que ele pode adeixar para seus parceiros, também, é assim. Eu também queria que o senhor analisasse mais detalhadamente como é que você vê a evolução, fortaleza no segundo tempo, até criando algumas oportunidades, e a gente percebeu que teve uma certa influência da arbitragem no final do jogo, não deixando ele correr tanto, ele foi mais parado. O senhor tem algum comentário sobre a arbitragem? Não, bom, a arbitragem, eu acho que não teve erros muito consideráveis, e isso, bom, é bom para um arbitragem, talvez, em determinado momento, em determinadas jogadas, pode fazer o melhor, mas é uma pessoa também, e pode errar. Em quanto a nosso segundo tempo, eu acho que foi melhor, terminamos bem, é verdade também que hoje não teníamos, viajamos com 26 jogadores, e os quais não tivemos a possibilidade de utilizar a todos, não teníamos a Guilherme e a Moisés, que são dois jogadores velocistas, não teníamos a possibilidade de contar com Galardo, mas é a realidade, não é a desculpa, não é queixa, não é nada, acontece, como a fortaleza acontece isso, a outros chimis deve acontecer o mesmo. Nossa tarefa é, trabalhar e continuar por este caminho, sabendo que isto é muito longe, e temos que acreditar, e ir ao partida a partida. Eu fiz uma boa partida, partida passada, me perguntaram também por Maurício, e Maurício também, bueno, estão reemplazando, ou reemplazam neste momento, a Fernando Miguel, que ele estava tendo também, não é que esquecer, que ele venia com uma sequência de jogos importante, onde ele nos ajuda também, então, eu acho que a questão de goleiros, é uma questão também, que são um time, ou um equipo de 4 ou 5 goleiros, que treinam todo dia, não é o mesmo, mas há uma boa relação entre eles, eu necessito isso, isso é uma posição particular, ou difícil, que tem que estar muito bem preparado, principalmente, o fator mental, psicológico, porque há vezes, que os goleiros, estão muito tempo sem jogar, mas eles preparam todo dia, então, quando toca, e muitas vezes toca, mudar de um momento a outro, e eles têm que estar preparados, eu acho que é uma profissão muito difícil, o futbolista é difícil, mas o goleiro, porque são jogadores, que um sempre, vamos fazer treinamento, e um, diretamente, esquece de goleiros, muitas vezes, em lo tático, mas, quando falta goleiro, dizem, aqui necessito, não somente um goleiro, necessito três ou quatro goleiros, de um nível bom, porque são os que ou transmitem, ou segurança, ou tranquilidade, e não somente o primeiro goleiro, até o terceiro ou quarto goleiro, para mim, como treinador, me transmite algo, me transmite, essa segurança, que necessitamos, treinadores, e, bueno, muitas vezes, eles consideram, não, sou o segundo goleiro, sou o terceiro goleiro, não, sou importante, acho que são, extremadamente importantes, por isso, esta resposta foi mais longe, que o normal. Professor, o senhor é um dos técnicos estrangeiros, aqui no Brasil, e a gente já teve diversas discussões, em relação a profissionais estrangeiros, aqui no nosso futebol nacional, recentemente, você completou dois anos, teve um trabalho muito destacado, no âmbito geral, e eu queria que o senhor falasse, o que já conseguiu deixar de direção, tanto para o projeto do Portalesa, que também apostou, na sua permanência, mas também no futebol brasileiro em geral. Eu não sei se eu deixei algo ao futebol brasileiro, eu digo que o futebol brasileiro aportou muito a mim também, isso é o principal, não por falsa humildade, nem nada, mas, um cresce, com o caminho recorrido, estou no país do futebol, sempre disse isso, estou em um país que exporta jogadores, é o pentacampeão do mundo, tem um campeonato brasileiro, de 20 times, e muito competitivos, tem campos como este, como Castelao, que jogou com 40, 50 mil pessoas, e agora, o dia 4º, vamos a jogar com, 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 ultimamente, campeões de América, como Palmeiras, é um futebol apasionante, talvez, um estando dentro, ou brasileiro, estando dentro, não tenha dimensão, de lo que é, mas, é um futebol apasionante, eu sei toda a realidade, de que se joga cada 3 dias, que, bueno, que, nós estamos distantes, mas, a geografia do Brasil é esta, entende? Então, eu não posso trocar a geografia, é adaptação ao que temos, trabalhar, e, ou, disfrutar também, de este momento, porque, estes momentos, jogar um brasileiro, é algo forte, é algo bom, a Copa Brasil, tem uma, uma importância, para todos os chimes, também, eu não conhecia muito, os estaduales, e os estaduales, em cada região, é muito apasionante, eu já, eu já, com estaduales, também, com, com 50 mil, ou 60 mil torcedores, então, tem que valorar isso, isso não significa, que, o futebol brasileiro, tem que continuar, melhorando, em outras coletivas, também falei, qual é o jeito, para melhorar, bueno, brasileiro, é muito importante, tem que ter, uma difusão, uma difusão, difusão, Mundial, me entende? Não sei se a altura, de Premier League, mas, há jogadores, que, que, valorizam, a, a uma liga, como, como é o brasileiro, mesmo? Também gostaria de questionar, o senhor, ainda dentro dessa pergunta, como é que funciona, né, com tão pouco tempo, já, tem que se preparar, para uma competição, de mata-mata, como é que é essa postura, a gente falou, o senhor mesmo, não veio com alguns jogadores, talvez, pensando nessa possibilidade, nem tudo, é positivo, no futebol brasileiro, nós temos aí, no meio de uma investigação, a penalidade máxima, mais 120 jogadores, são investigados, né, por essa questão, de arbitragem, de venda de cartões, etc, como é que o senhor, o técnico estrangeiro, avalia essa investigação, e acredito que para o técnico, seja muito difícil, lidar com o nervosismo, até estranhamento dos jogadores, em relação à investigação, que tem muitos jogadores, que foram procurados, negaram, e mesmo assim, foram citados. em relação ao vídeo, eu prefiro aguardar, que a justiça, neste caso, deve ser a justiça, ou deportiva, investigue, e a partir de aí, tenho que dar, minha opinião, mas é isso, eu também considero, que o todo mundo, me entende, em todo mundo, hai coisas boas, e coisas ruins, mas, neste momento, eu prefiro aguardar, que a justiça actue, e para que a justiça actue, precisa de um campo limpo para atuar. Que, bom, opina treinador, opina diretor, opina... Não, deixa trabalhar e, a partir de depois, estão as opiniões, uma vez que a justiça dê seu veredito. Vamos. Bom, eu lembro que há dois anos eu estava com essa possibilidade de Fortaleza e o futebol brasileiro já, na minha cabeça, já estava em um análise, não um análise profundo, mas em um análise superficial de o que eu considerava de futebol brasileiro. Para o futebol brasileiro, é verdade que eu, sendo argentino, se conheço muito de a Copa Libertadores. Por isso falava que o brasileiro deve ter uma maior e melhor difusão, porque é um campeonato bom, atrativo. Então, eu acho que o produto se tem que, não sei se, entre comillas, vender melhor, porque é necessário e o merece. Eu mereço vender melhor esse produto, porque é um bom produto brasileiro. Enquanto a minha adaptação, é por ajuda, me ajudaram muito. Isso tem que ser o realista. Me ajudaram muito no Fortaleza e cada um, desde a diretoria até os funcionários que trabalham no dia a dia no Fortaleza. Muitas vezes se dizem, professores, eu, não sei, um exemplo, eu gostava de treinar na manhã. Mira, professores, mira que aqui no Fortaleza é difícil de treinar na manhã. Entende? Porque está muito quente, estamos acostumados. Bueno, digo, bueno, nesta coisa é algo cultural. Eu tenho que ter o poder de adaptação a essas pequenas coisas. E isso não me lo dice, não sei, um diretor. Ou talvez me lo dice o ropero. Entende? E o ropero é o que está todo o dia com jogadores. Então, nessas pequenas coisas, eu não sei se me adaptei ao futebol brasileiro, se não, eles me ajudaram a adaptarme. Essa é a verdade. Vou ir falando aqui de novo. A chave virada agora com o campo de Palmeiras na quarta-feira. Você falou aí na pergunta anterior, anterior, que não dá para mudar a geografia. O Fortaleza vai passar uma semana inteira longe de casa, não sabe, ele tem a América. Como é que vai ser esse trabalho também de recuperação desses jogadores, vamos de casa, baixa também aquela saudade, aspecto mental também, longe da família, tudo isso pensando num jogo muito importante, porque é o primeiro passo dessa Copa do Brasil. bom, sabendo a realidade que estamos, sabemos que somos o profissionales de isto, no momento que tivemos que ter o foga, ou no momento de ferias, no mês de dicembro ou janeiro, decimos, bom, vamos voltar o dia 26 de dicembro, e desde aí, vamos a dar um mês de ferias, ou um mês e dez dias, porque depois, o Fortaleza é muito difícil que o pare. Então, sabendo que é nosso trabalho, cuidando nosso trabalho também, e no momento que podemos o disfrutar, o disfrutamos, mas nossa vida é isso, eu tenho o grande possibilidade de poder o disfrutar de meu trabalho, e meus trabalhos têm isso, estar todo dia com jogadores, e, bueno, eu disfruto e tem esses momentos também. O que esperam dos Palmeiras na quarta feira? Bom, Palmeiras é um time, sabemos sua organização, sabemos que há dois anos que está no primeiro nível, trabalhando com uma mesma comissão técnica, com praticamente os mesmos jogadores, com uma boa estrutura, e quando falo de estrutura, não somente o refiro ou estrutural, senão uma estrutura em quanto a manter jogadores, manter comportamento, manter ideias, e isso é por que o Palmeiras está lutando cada competição que disputa. Mas temos três agora dias para o planejamento dessa grande partida, sabendo que é uma eliminatória que não somente são 90 minutos, senão são 180 minutos. o o o o o o o Obrigado.